Olha o que temos aqui! Outdraft do FIFA 23, o último FIFA. Sim, você não ouviu errado, o último FIFA, porque a EA acabou com o nome FIFA, né? Ela não renovou lá seus direitos com a FIFA, a entidade FIFA, que agora se chama EA Sports FC 24. Então vamos fazer um draft do último FIFA lançado. Será que um dia a EA vai voltar a pagar os direitos e ter o nome FIFA de novo? Ou será que vai ter outro jogo que vai comprar os direitos e vai se chamar FIFA? Bom, vamos descobrir isso no futuro, né? Mas então, put draft do FIFA passado, do último FIFA. Temos as táticas aqui, mano, eu vou pegar essa daqui, né? Não, mas tem uma tática com... Cara, não foram táticas boas, eu queria tática com ponta, porque sempre tem ponta pelão. Vamos nessa aqui, vamos nessa aqui, já deixa o likezinho. E ó, já falei. Mano, como as cartinhas do IFC estão muito mais bonitas, né? O design delas. Olha o Maldini aqui, cara, tem o Eto'o, tem o Messi. Vou começar com o Maldini, nossa tática não tem pontas. Então, isso vai atrapalhar um pouco. E agora temos o Bremer Tots, né? Não, Tots. Esse é o Bremer Tots, seleção da temporada. Maldini Bremer, 93, 95. O início aí, bom, né? E agora temos o Toco, na esquerda. Eu lembro desse cara aqui, não é um draft tão antigo, né, mano? A gente jogou até o ano passado. Então, assim. Tá na memória ainda, né? Tá fresquinho na memória. Cara Vajal. Mas, confesso que já dá uma estranheza. Porque é a primeira vez que eu abri, desde que eu comecei a jogar o EA Sports FC 24. Quando lançou o jogo, de fato, eu comecei a gravar. Eu nunca mais abri o F23. Então, é a primeira vez que eu tô abrindo. Então, dá uma certa estranheza nas cartinhas. Apesar de ser um negócio meio recente. Sei lá. Grozovich, vem pra cá. Aí, Doni A. Tem que meter um time brabo, né, mano? Tão fazendo um retro. Ah, nossa senhora. Essas cartinhas aqui, as Futs Premium, são absurdas. Dedicação alta do QC na defesa, no ataque. Tem os Play Styles aqui, né? Já tinha, mas não é Play Style Plus. E tem o Masquerano também. Cara, o Masquerano perde na finalização, ganha no passe, perde na condução, ganha na defesa e perde no... Não, vou pegar o QC. Não tem jeito. QCzinho. 96, mano? Que que é isso, né? Ó. Fala deles. 98. Meu Deus do céu. Esse deck aqui tá maravilhoso. Lembrando que essas cartinhas vão chegar também no EA Sports FC 24. É mais na reta final do jogo, né? Ali pra junho, agosto, setembro, talvez. O novo EA Sports FC deve chegar em setembro, outubro. Então essas cartinhas vêm pro final aí da vida do EA Sports FC. Bom, o ataque aqui foi triste. Evanilson, né? Muita gente fala que o Evanilson merece pra seleção brasileira, mas ele não tem chance. Cristiano Ronaldo, 91, cara. Não é o melhor dele, né? Vou pegar esse maluco aqui. Vai que me aparece outra cartinha do CR7 brabo. E eu fui no goleiro reserva sem querer. Nossa, Donnarumma, mano. Meu Deus do céu. Eu tinha esquecido que tinha essas cartinhas 98, 99. Dá pra fazer muita coisa apelona aqui, né? Olha isso, mano. Toma. Meu Deus, meu controle até... Mano, fez um barulho absurdo aqui. Porque 99, toma. 3. Mano, 1, 99 e 2, 98. O que que é isso? Falta um atacante bom e lateral direito bom também. Agora eu vou pegar o Mark. Patrá. Lateral direito, e aí? Ó, mandou aqui o Foite. Não tá ruim não, pô. 91 já dá aquela, né? Aquela melhorada absurda. E precisamos de um atacante. Dois. Dois atacantes. Dois. Meio campo aqui. Tem um volante também, mas volante a gente... É, a gente tem ali também o Brozovich. Talvez esse André seja melhor que o Brozovich, hein? Meio campo defensivo, a gente tem 2, 98. Não vai dar pra esses caras aqui, não. Então vou pegar aqui o André. Deixa eu dar uma comparada com o Brozovich. O Brozovich ganha no passe, na finalização e só. Perde em tudo. Então vou pegar o André aqui e botar no time titular. Fred Zidane. Meu Deus do céu. Joga de meio campo central também, mano. Bom, tem que ser o Zidane, né? Zidane 97. Aqui temos o famoso N. Cuncu. Vamos deixar ele no time. Precisamos de atacante, mano. Atacante. Tem que vir atacante. Figo de meio campo central. Gomes. Se Gomes é bom, é bom de Figo aqui, 95. Cara, não vai vir atacante? Não vai vir atacante? Inzema. Meio campo central. Donovan. Deixa eu pegar o Donovan. E aí qualquer coisa a gente tira aquele 78 lá na frente. Mesmo não tendo trozamento. Sancho 96. Caramba, mano. Tem o Alsharay. Vamos de Sancho. Cara, eu queria atacante, pô. Atacante mesmo, Doni. Não é possível. Não vai vir atacante. Vou botar o Sancho no ataque mesmo e dane-se. Harry Kane. Nossa senhora. Eu tô muito bem de meio campo. Mas esse Harry Kane Copa do Mundo aqui meio que dá um desânimo, né? Cara, que isso, velho. Joga de volante também, hein? Harry Kane, desculpa. Eu vou botar ele no lugar do volante. Cara, essas cartinhas são muito apelonas. E ainda veio aqui mais um atacante. 90, o de Lourenço, caso eu queira melhorar. E tem o Renato Sanches e o Enzo Fernandes, né? Que aqui era craques do futuro, essa cartinha dele. É, eu vou pegar um atacantezinho aqui. Vai, vamos confiar nesse cara aqui? Vamos confiar nesse maluco aqui, mano. Tem um ritmo legal, uma condução legal. Dribulador técnico. O entrosamento aqui não vai rolar, mas nem vou ligar pro entrosamento. Cara, era pra ter pego aquele Cristiano Ronaldo, né? Mas enfim. A gente vai fazer umas alterações quando começar o jogo, tá? Mas tem muita dessas cartinhas aí, futis, que ó. Coisa linda da dona EA. Vamos pegar o treinador? Não tô me preocupando muito com o entrosamento, mas... Aqui, ó. Esse cara ajudou um pouquinho. Então vamos botar o Argentino no time. E agora, olha isso, mano. Os destaques desse time. 94 de classificação. Coisa linda. Agora, será que alguém joga o FIU 23? Acho que muita gente joga ainda, né? Então não deve ser difícil achar um adversário. Acredito eu. Duas horas depois... E, rapaziada, não encontrei nenhum jogador online. Pelo menos nesse momento que eu tô gravando aqui. Já tentei várias vezes. E não conseguimos. Mas nada vai nos impedir de jogarmos o draft do FIFA 23. Vamos pro modo offline. E, bom, agora a gente tem uma 4x3 aqui, né? Eu acho que eu vou com ela. Ou essa aqui, velho. Talvez essa, hein? Porque dá pra botar dois pontas também. Mano, dois não, né? Quatro pontas. E como a gente vai jogar offline? Então vamos com essa, né? Eu não me garanto muito atrás, mas é offline. Então dá pra ir com essa. Começamos com o Cantona. Ele vai ficar lá de centroavante. Será que vai vir o Neymar aqui, mano? Essa cartinha no Campo. É verdade, mano. O Campo é o zagueirão. Ganhou uma cartinha aqui no ataque, né? Ponto esquerda. Com 99 de ritmo, eu lembro que ele era um trator, tá? Então deixa ele ali. Agora temos o Jota, 95. Por enquanto tem uma cartinha futis que é a melhor de todas, né? A gente viu ali no primeiro time que a gente montou. Meio campo direito. Temos o Winner. Cadê aquele Zidane agora? Cadê o Zidane? Meio campo central. Vou falar pra vocês, hein? Esse draft tá mais fraco que o outro. Foi até pra zaga agora pra, né? Mudar um pouco. Olha essa cartinha do Lúcio, mano. Que da hora. A gente tem o Calulu aqui que tem 91, né? Como assim, eu acho que eu vou de Lúcio. Não, o Lúcio é muito mais rápido, mano. Que isso? Vamos lá, meio campo central. Time titular. Tô achando mais ou menos. Aí vem... Nossa senhora. Tem o Belleran aqui que eu escolheria. Tá um ganhador do prêmio da seleção da temporada. Nossa, da hora essa carta dele, velho. E temos o De Bruyne, 99. Aí não tem jeito, né, cara? Poderia ser De Bruyne e Belleran. Ia ser lindo. Então temos o primeiro 99 no time. E agora... Nossa, Ginola, 97. É verdade, mano. Ginola, 97. Tá maluco. Coisa linda. Primeiro foots apareceu. Segundo. Temos agora o Diego Carlos, 95. Meu Deus. Manda mais, e é isso? Manda essas cartinhas. Ah, diz ali até que é interessante que tem um Córdoba também, mas vamos com ele. A zaga ficou boa, né? A zaga ficou bem braba. E no gol já deu azar. Aí vou pegar esse 78, que é o melhor deles. Poderia mandar o Donnarumma, 99. De novo. Não foi o caso. O goleiro deu ruim. Alex Ramiro. Alex Ramiro. Agora, lateral direito. Temos aqui também o Nuno Mendes. Interessante. Dá até pra jogar ele... É, não dá pra jogar de meio campo esquerdo, porque tem ali o Ginola, né? A zaga a gente tá bem. Vai. Peguei o zagueiro alemão. Agora, meio campo de novo. João Mário. Meio campo direito, hein? Vamos pegar ele. Já vai dar uma alpada aqui, ó. Toma. O time inteiro acima de 90, tirando o goleiro, velho. O goleiro tá quebrando a gente. Agora, a gente tem aqui, ó. O Pires. Ele joga de ponta. E faz a ponta esquerda. A gente tem um Campbell lá também, né? Aí, eu posso também pegar esse meio campo, mas a gente tem um Kimmich ali. Então, vou pegar o Pires mesmo, mas acho que ele nem vai jogar na real. Opa, opa, opa. Corona, 94. E o Mukhtar, 94, hein? Esse Mukhtar era brabo também. Ele é S.A. também. Aí, já tem o Cantona. Então, vou pegar o Corona. Faltando vir o Ney. Alguma coisa do tipo. Esse teu Pireira brabo. Eu lembro dele, mano, fácil. Ele apareceu direto. Direto. Ele era muito bom. Quer dizer, ele é muito bom. O Ciala aqui. Agora, deu uma quedinha. Vai. Mais três cartinhas. Colou. O Doni agora tirou o pé. Tirou o pé total nessa reta final. Agora. Messi, 94. Mas daí, veio o N.Cocu, 95. Fechamos com quem? Falar pra vocês. Gostei das cartinhas que apareceram, mas preferi o time primeiro. Dito isso, vamos montar mais um. Tentativa número 2. Será que eu vou com a mesma tática? Vamos ver. Mais uma tentativa. Quer dizer, número 3 já, né? Oh! Toma. Veio o Neymar. Mas aí, mano, o Ronaldinho, 95. Pô, licença. Ronaldinho chegou. É o Aikon Tote aquele, né? E agora, já temos o Dinatale, 96. Promete mais esse time, hein? Pera lá. Deixa eu ver. Esse Ronaldinho é ídolo do Tote. Ele mesmo. Aikon Tote. Ronaldinho, esse ano, não ganhou o Aikon Tote. O Ronaldo Flama não ganhou, né? O Ronaldinho Gaúcho ganhou ali uma cartinha de futura estrela. Agora, eu vou pegar esse jogador aqui. Então, a gente tem o Dinatale e o Ronaldinho Fortes. Ponta direita deu ruim. E na Meiuca Central, vamos dizer que deu ruim também. Vou pegar o Vitinha. A gente precisa de jogadores 90 a mais, né? 90 a mais. Olha aí, ó. Fala dele. Verratti. Na meia esquerda, temos o Coman. Não temos o Ginola, mas o Coman também é bom jogador. Na direita, Donovan. 88 o melhorzinho. Cara, a zaga do outro time estava muito boa, né? E agora, a gente começa aqui com o Gertruida ou Marquinhos. Vou pegar o Gertruida. Mais rápido, tem defesa e o físico bem forte. Éder Militão. Nossa Senhora, que cartinha, velho. Da seleção do ano. É o Tote do Éder Militão. E o outro parça dele vai ser o Colibali da Copa do Mundo. Vamos fechar com quem no gol? Cadê aquele Donnarumma? Então, veio o Donnarumma. Temos o Chersney, 93. Acho que esse time vai ficar melhor que o outro. Ainda falta o banco, é verdade. A gente precisa de um ponta direito, um meio campo direito melhor. Mas acho que esse time aqui tem mais futuro. Theo Hernandes, Smalinhaque. Smalinha, 94. Vai pegar a vaga do Colibali. Com licença, Colibali. Caramba, mano. As cartinhas aí, muito brabas. Aqui, descarta, né? Salibar, só 80. Salibar, um baita zagueiro. Agora temos... Ai, Bellingham, 97. O Bellingham, seleção de temporada. E tem o Goretzka, 96. Caramba, mano. Bellingham, com certeza. Meio campo direito e ponta direita. A gente precisa dessas posições. Olha, apareceu até o Ginolá, mano. Eu não vou pegar o Ginolá, né? Na esperança de vir um outro. Vou pegar o Marquísio. Mano, torcer pra vir um ponta direita, pelo menos. Meio campo direito com o Donovan, dá pra levar. Vou pegar agora aqui o Emílio. Ponta direita, do Ney. Já tem o Ronaldinho Gaúcho. Traz um ponta direita diferenciado. Olha esse Davis, mano. Olha esse Davis. Faz o meio campo esquerdo também. Rafinha. Poxa. O Mukhtar faz o meio campo ofensivo. Vou pegar o Rafinha. A gente já tem uma evolução de ponta direita, mas longe do que a gente tava sonhando, né? Se bem que o Di Natale faz a ponta direita. Então, se aparecer um atacante, eu posso botar o Di Natale na ponta direita. Já tem até o Butragainho ali, mano. Mas aí, queria o melhor, né? A gente vai ter que ir com o Donovan. Salar. Meu pai amado. Salazinho. Peraí, Rafinha. Vaza. Que isso, mano? Ainda veio o Rafa Leão. Benzema, mano. Que que é isso? Toma. Caraca, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou perder o entrosamento, mas não tô ligando pro entrosamento não, tá? Olha isso, mano. Fechou o time. Que que é isso? Que máquina? E ainda veio o Félix aqui pra brincar, né? Vai ficar no banco. Ele esquentando o banco. Cara, deu 94 também, né? O Salah aqui, infelizmente, não tá ganhando entrosamento, mas tá tudo bem. Deixa ele aí. O Di Natale e Benzema também não, mas tá tudo bem, né? Então, a gente tem simplesmente 1,99 no time, que é o Benzema, 2,96, o Ronaldinho Gaúcho, o Coman. Cara, ficou brabo, hein? Ficou brabo. Olha o treinador do Inter aqui, mano. Vamos ver se algum treinador ajuda alguma coisa. É, vou pegar esse cara aqui mesmo, ó. E vamos pro jogo, né? Agora sim, finalmente testando aqui o time. Vamos lá, mano. Bom, isso aqui é muito próximo que a gente tem hoje no EA Sports FC, né? Tá muito próximo mesmo. Olha só, olha a apelação. Quando vai essas viradinhas de um lado pro outro aí, já sei que vai vir a apelação. Esmalem. O Ronaldinho já... Vai passar aqui, ó. Boa. Coma. Pode bater cruzado, vai. Amassou o goleiro. 1 a 0. O time é muito forte. Passou que nem um foguete lá, mano. Saudades do FIFA 23? Comenta aí. Estava com o Ronaldinho. Cara, que chute estranho, velho. Não entendi esse chute do Ronaldinho, não. Era pra bater ali, tipo, com curva, tá ligado? Ele bateu de esquerda, acho. Não faz sentido nenhum. Ou foi de direita, mas do jeito estranho. Vai dar militão aqui na marcação. Pronto, já chegou o marcador aqui da ponta. Ô, toque, hein. Ele meteu um toque ali pra cima da gente. Assim não, filho. Passar. De Natalho, domina. O Benzema. Que isso. Pegou o goleiro. Tentei. Vai o Benzema tentar a cabeçada. Quase. Ronaldinho Gaúcho, mano. Como é que tira a bola dele, né? Como tira a bola dele? Tocou no de Natalho e perdeu o gol. Ô, Salah. Toma. Mano, nosso time é muito apelão. Vocês estão ligados. Estou jogando offline. Estou jogando offline. E aí, no offline, vem os times nada a ver pra enfrentar você, né? São times, de fato, né? Que tem no FIFA. Não são cartinhas aleatórias que formam um time. E aí, é um time muito fraco. Tá ligado? E nossos jogadores são muito apelões. Que é tudo 95 pra cima, basicamente. Então, tá difícil. Tá difícil pro time adversário. Eles estão vindo. Ficou chegado. Tocou bem. Não deixa bater. Tem dois na marcação. Achou. Passa no meio. Quase. Consegue o toque. Ai, quase de novo. Eles vão chegando com perigo. Benzema vai passar o de Natal. O time fica menos... O dia tá impedido. Mas construiu uma vantagem no placar mesmo. Ficou bem, Zema. Porque aproveitou bem as chances. Vamos tentar... Nossa, que bomba, velho. O time deles melhorou muito. Vão chegando com perigo de novo. Boa. Comando. Pô, bola. No Benzema já dominou tirando. Ó o Benzema. Ó. Três. 99 é muito apelão. Não é muito apelão. Três de vantagem. Que isso. Benzema. Benzema. De novo. Ela ficou com o Salah. Na hora do chute, travado. Briga. Meu Deus do céu. Que goleado impressionante. Que primeiro tempo... Benzema escapou. Botou na frente. Benzema. Nossa senhora. 4 a 0. Mano, o zagueiro tentando fazer uma coisa. Coitado, né? Não teve jeito. Ó lá. Dominou. Girou bonito. Aí vem outro. É desistiu. E aí depois já era. Ficou bola. Ronaldinho. Ajeitou no Benzema. Power shot. Tava querendo acertar um. Benzema agora não teve piedade não. Foi o tapa do Ronaldinho, mano. E agora? Vai. Solta a bomba. Vamos ver se vai mostrar a força que foi. Não vai aparecer não, acho. Vai pro Ronaldinho. Vai chegando o Benzema lá do lado. Usou. Ai, não. Chegou na bola. Ó o Salah. Tentou um chute difícil, não deu. A velhinha do Ronaldinho escapou. Ronaldinho. O que foi isso, mano? Depois que eu fiz o corte pro meio, eu mandei chutar. E não fiz mais nenhum comando. O Ronaldinho automaticamente deu um drible ali. Não entendi o que foi aquilo, cara. 3 a 0. Deixa eu ver, ó. Foi o último comando que eu fiz. Depois eu mandei chutar. E aí ele deu uma... Mano, ele se embolou com a bola, mas pareceu um drible. Ali, ó. O que foi isso, mano? Passa de passagem. Ah, não. Não quero tomar gol. Ai, voltou pra ele. Nossa senhora, quase. Pressão lá em cima. E eles conseguem... Bola pro Ronaldinho Gaúcho. Olha isso, olha o gol. Ronaldinho Gaúcho. Vai soltar o pé. Ai, ai, ai. Que isso, Bellingham. Como é uma bola normal, mano? O que foi isso que você fez? E agora? Tá impedido. Cuidado, cuidado, time. Sem tomar gol. Sem tomar gol. Isso. Bola na área tem... Hein? Tá lá, hein? O pique aqui na frente. Chegou o cara lá no lateral bem. Cuidado. Cuidado. Boa. Não vai dar pra dar, Militão, chegar. Não, 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 não. Chegou. Boa. O zagueiro recuperou. Então eles vão chegar. No finalzinho eles melhoraram bastante. Olha aí, mano. Olha, olha. Boa. Canteio. Chega aí. Bora, Salah. Passar ali, ó. Ah, Salah. Demorou. Ronaldinho. Ronaldinho na velocidade. Tem o Benzema no meio. Benzema. Fez a finta. Uh. Benzema é brincadeira de bom. Na moral. Cara, faz tudo fácil. Dá uma puxadinha ali que ele tirou todo mundo da jogada. Ronaldinho levou. Aí, ó. Agora, ó. Estão procurando ele até agora. Me vim jogando. Ó. 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 Meu pai amado. Benzema de novo. Mais um tower shot. Me veio tabelando. Me veio jogando agora. Vamos ver a força, mano. 16 metros. 126. Paulada seca, né? Final de jogo não deu pro time adversário. Como é bom jogar esse draftzinho com essas cartas, hein? Vamos torcer pra chegar logo no EA Sports FC 24, né? Benzema meteu cinco gols. Tá? Foi o melhor da partida. E deu duas assistências. O Ronaldinho deu três assistências e fez um gol. O Comand, um gol, duas assistências. E o Salah, um gol e uma assistência. E foi isso. Pra gente matar a saudade, mano. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. E até mais.